Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje um videozinho diferente pegamos aí três inversores um gins e um mensela um epever abrimos mostrando completamente ele por dentro algumas informações importantes para o amigo sobre esses inversores alguns ajustes de frequência gostamos a ler a atenção e fizemos aí teste da tensão de entrada que ele arma proteção com subtensão e atenção máxima equilá na proteção com sobretensão ou seja um testezinho aí que responde a dúvida de muitos amigos inscritos que tem problema aí com o inversor armando e desarmando possui ou sobretensão vídeo aí com informações técnicas vale a pena assistir até o final e a gente foi recheando aí de algumas informações sobre esses principais inversores aí bem vendidos aí no sistema de energia solar de vários e vários amigos mas antes vamos te pedir para se inscrever no canal ativar o Sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir para passar com a galera e gostando aí das nossas vídeo-aulas sobre energia solar off grid tá com o like taca 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 o like vinhetinha agora e para a bancada de salve no final do vídeo E aí pessoal do canal vamos agora dar uma conferida aqui na nas diferenças internas de cada um desses inversores primeiro aqui é um jeans entrada 12 volts saída 110 120 60 Hertz e p500 entrada 12 volts saída 110 volts ajustável manualmente 110 120 60 50 hz com a saída USB entrada de 10.8 a 16 12 volts ele tem aqui de conectores de conectores de fusível externo dá para puxar aqui ter acesso aos fusíveis para substituição uma tampinha fácil aqui também de recolocar e o mencela esse mencela entrada 24 saída 220 volts o visorzinho digital e vamos aqui abrir os mesmos e dar uma comparadinha neles primeiro deles aqui o ipv e p500 vamos dar uma olhadinha na estrutura entrada que descer apenas um capacitor de e esse aqui já de alta 250 volt 300 UF só tem dois pequenininhos aqui com 3300 UF provavelmente 25 volts um banquinho um banquinho aí razoável transformador de ferrite pequeno também a potência dele é para no máximo aí contínuo 400 watts ele aí p500 mais 400 watts contínuo interruptor liga desliga uma tomada toróide de filtro os transistores aí tem um dissipadorzinho aqui uma chapinha de alumínio na própria carcaça não é tão fininho aqui também uma placa bem feita um bom inversor inversor hoje aí na faixa dos 600 reais vamos dar uma ligadinha nele alimentamos ele aqui com nossa fonte 12.8 volts está mostrando aí um consumo de 0,5 52 amperes 6.7 watts consumo aí em vazio vamos testar aqui a tensão e a frequência dele de saída a saída 123,6 volts 60 hertz vamos tentar alterar as duas chaves vizinhas aqui responsáveis pela frequência e pela voltagem vamos ver se dá geralmente essa ajuste aqui é feito com ele desligado é alterar a frequência aqui tem ligado não deu muito bom não não aconteceu nada vamos desligar e alterar a frequência e ligado agora sim a alteração tem que ser feita com ele desligado vamos tentar mudar a chave aqui para 60 hertz não tem que desligar não tem que desligar não tem que desligar e alterar bom esse foi o e a perver ip500 6,5 watts consome vazio alteração de frequência aqui pelos jampers e tensão também se seleciona 120 volts ou 110 tudo por jampers 6,5 watts vejam pessoal esse é o jeans jeans 3000 que a gente sabe que em máximo 800 volts normalmente 750 vejam a plaquinha do jeans aqui e em comparação com o e perver ip500 6,5 watts e esse aqui em cima de 400 reais chegando a 750 e 800 watts esse aqui 600 reais chegando aí 400 watts mas é um e perver vejam a placa e os transistores de saída e veja aqui ó se corrigir aqui se corrigir aqui a dissipação de calor de uma refrigerada mais esse jeanszinho aqui vai longe vejam o consumo dele em vazio 0,44 amperes 5.8 watts consome vazio menor do que o ip500 a 60 hertz anda por acenoidal 121 volts já foi ajustado aqui a tensão máxima dele tem vídeo aí no canal ensinando como ajustar essa tensão ele desfile de 110 a 120 e eu consegui ajustar o máximo desse aqui foi 121 vejam novamente a estrutura dele os fios de entrada o fio de entrada aqui do e perver é mais robusto do que o jeans mas espera aí pessoal aqui são três pernas aqui só são duas ou seja uma compensou a outra são três mais finas aqui duas mais grossas ajuste de frequência e de tensão internos através do botãozinho para alterar para 50 ou 60 hertz vamos ver aqui 50 60 hertz bem fácil e aqui tem um procedimento aqui para ajustar a tensão utilizando esse botãozinho aqui vamos olhar o mencela vejam pessoal esse é o mencela 3000 vamos dar uma olhadinha na placa aqui 24 volts aqui ó consumo em vazio 0.3 amperes em média 67 volts saída 225 volts 60 hertz o ajuste aí de frequência dele aqui apertou caiu para 50 hertz apertou aqui 60 hertz bem simples vamos ver a placa dele quatro transistores aqui mais robusto na saída quatro aqui mais quatro aqui os diodos soldados aí na placa um impressãozinho com dois coolers os outros só com um isso aqui mencela 3000 mas no máximo 1200 watts de saída já ligamos aqui um ar condicionado splitter de 7500 BTU nele tem vídeo aí no canal visual visual digital 225 volts bateu certinho aqui com o nosso multímetro amperímetro e muito mais isso é muito bom né sempre estou deixando também o link dele aí na descrição do vídeo chega a 400 amperes aqui de leitura DC esse alicate né pois é pessoal veja aí o comparativo das três máquinas aberta EPEV RP 500 jeans 3000 mencela 3000 watts 1200 funciona 750 800 watts 400 todos aí na média 600 reais 400 e poucos reais 650 680 dependendo da promoção às vezes 500 mais ou menos na mesma faixa de preço 3 aparelhos totalmente diferente para atender aí várias demandas estou ligando aqui o consumo de vazio do mencela bem baixa 7 watts 6 watts em média quase todos eles com o consumo de 6 a 7 watts esse aqui é menos correto que é 24 volts 24 volts agora vamos fazer um teste aqui ver se o vamos baixar a tensão aqui na nossa fonte ver se o mencela desarma mesmo com os 20 volts vamos ver se o mencela já está apitando aí baixa tensão com 20.86 volts ele começou aí da alerta de baixa tensão vamos subir aqui e ver se o alerta soma subiu para 21 volts o alerta parou vamos baixar para 20 de novo já começou a apitar e acender aqui vamos baixar para 19 volts e vamos ver se ele desarma 19.86 entrou em proteção já desligou o inversor aqui realmente até 20 volts depois disso ele entra em proteção vamos subir aqui a tensão para mais de 20 para ver se ele desarma automático ou tem que desligar só ligando e desligando de novo pessoal religou 221 volts baixou de 20 volts ele realmente entra em proteção a gente nem fez o teste nos outros mas vamos testar agora vamos lá pessoal 12.86 volts vamos baixar e ver se ele desliga aqui 11.86 não emitiu nenhum alerta 10.86 ainda saindo tensão 9.86 já começou a apitar e já entrou em proteção bom vamos só subir a tensão um pouquinho subimos para 10 aí ele entrou já em proteção acho que vai ter que desligar 11.6 depois que ele entra em proteção só reiniciando 12.86 é isso mesmo entrou em proteção abaixo dos 10 volts agora vamos ver o epever ip500 vamos lá pessoal vamos lá pessoal e epever ip500 descenta em proteção abaixo dos 10.8 está com 12.6 vamos monitorar aqui vamos monitorar aqui vamos baixar logo aqui vamos setar aqui vamos baixando 11 volts ainda funcionando normalmente ele disse que entra em proteção abaixo dos 10.8 vamos ver 10.9 10.8 está normal 10.76 está normal 10.66 ainda funcionando ainda não armou proteção 10.66 vamos baixar mais um pouquinho 10.5 10.5 10.5 ainda em funcionamento vamos baixar mais um pouquinho 10.4 ainda funcionando ainda funcionando 10.3 ainda funcionando agora entrou em proteção com 10.3 ele entrou em proteção vamos ver se ele tenta rearmar não não vou subir 10.4 com 10.4 não rearmou vou subir aqui para 12 volts também também não rearmou entra em proteção tem que desligar e ligar novamente 10.7 a gente está aqui a ponteira quando reinicia aí sim ele volta a funcionar normalmente ele volta a funcionar normalmente pois é pessoal testamos aí essas três máquinas deixa eu desligar aqui EPV IP500 Mencela 3000 Vimos aí algumas características dele testezinho aí de range de tensão e para vocês conhecerem as máquinas aí por dentro e algumas características mudamos aqui a frequência do Mencela mudamos a frequência do gins mudamos a frequência aqui através de amp externo do IP500 ajuste de tensão aqui fora ajuste de tensão interno o Mencela nós só fizemos alteração da frequência não mexemos na tensão dele espero que tenham gostado da brincadeira aí aqui que çeker sabe jojo e claro assim mam da vim undala haha Nintendo é são os so Edson Mendonça, lá do Grato, Ceará, a terra lá do Padre Cícero, muito sol, amigo aí, preparando um belo sistema, grande abraço aí, Caba, bom, dentro do canal de Edson, Edson Mendonça, fala o nome do homem direito, rapaz, fica, 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 tem mais nosso amigo Anderson, lá de Jacaré e São Paulo também, grande abraço ao amigo, nosso amigo Joel Queiroz, lá de Virarema, junto com o canal da Jo, o canal é top, vai ver as receitas da dona Jo, viu, esquece não de visitar o canal, e nossos amigos Lúcio e JJ Show aqui de Salgado, Sergipe, pertinho aqui da gente, grande abraço a todos os amigos, aplica aí esse vídeo aqui do final, vai dar uma clicadinha aí, ajuda o canal, terminou, clica aí, confere uma rolinha, beleza?